Fala galera, vou mostrar agora pra vocês a localização de um marcador histórico aqui na região do Copeland Então ele tá bem aqui perto da minha moto, deixei a moto bem em cima dele Fica bem próximo a esse lago aqui, parece uma represa aqui, uma usina hidrelétrica Pra você ter noção, a campanha do Copeland tá aqui embaixo, você passa descampado aqui e fica aqui Então esse é o marco histórico, é o primeiro que eu faço o vídeo, mas já achei todos, esse é o meu último no caso Eu vou fazer um vídeo mostrando depois a localização de cada um, certinho Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like aí e se inscreva no canal Abraços Quem diria